O mote de nossa campanha é a Unicamp de todos. Nós queremos uma universidade plural, inclusiva e democrática para todas as pessoas que nela atuam e atuam no seu funcionamento. Os professores, os pesquisadores, os funcionários e os alunos. Nesse período difícil em que constrangimentos têm atacado a universidade pública, sobretudo os constrangimentos financeiros, nós entendemos que é necessário reafirmar alguns princípios e valores, dentre os quais a defesa da universidade pública e gratuita, a defesa da sua autonomia, a responsabilização social, que é o que nos aproxima da sociedade brasileira e das suas necessidades, a manutenção e a defesa da nossa excelência na formação de quadros profissionais, na realização da pesquisa, da extensão e da assistência, que fazemos como referência nacional e internacional. E, finalmente, um funcionamento democrático, que é o que permitirá que o nosso ambiente de convivência, de trabalho e de produção seja o mais ideal possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto